Advogado julgado por 155 falsificações para clientes escaparem a multas. Um advogado com escritórios em Coimbra e Palmao começa a ser julgado na quarta-feira por 155 crimes de falsificação e é suspeito de ludibriar o sistema para os clientes escaparem a Coimas por inflação do Código da Estrada. O advogado de 40 anos e residente de Coimbra é suspeito de praticar 555 crimes de falsificação, a maioria dos quais tenta evitar a cobrança de multas a empresas às quais cobrava pelo menos 50 euros pelo serviço referido ao Ministério Público na acusação a que a agência Lusa teve acesso. Nessa acusação é explicado que quando se registra uma contra-ordenação sem identificação do autor da infração, é levantado um auto de contra-ordenação ao dono do veículo que é notificado para confirmar a identidade do condutor. Caso seja indicada uma pessoa distinta, é criado um novo processo contra-ordenacional contra o condutor identificado. Segundo o Ministério Público, o advogado agora acusado pedia aos seus clientes para lhes entregarem o auto de contra-ordenação e preenchi o documento de identificação do condutor a indicar-se a ele próprio como condutor e infrator em todas as 555 situações apuradas neste processo. Conforme o plano por si cheijado, ciente e aproveitando-se designadamente do volume de regras de tramitação dos autos de contra-ordenação da ANSR, Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, o arquido conseguia assim eximir de responsabilidade os seus clientes como a si próprio, realçou o Ministério Público. Para além de sua atuação obrigar a criar um novo procedimento contra-ordenação, o arquido procurava utilizar todos os meios legais disponíveis para garantir a prescrição dos processos. Face a sua conduta, que o advogado era procurado por inúmeros clientes, a maioria empresa sempre que lhes era levantado um auto de contra-ordenação prevista no código da estrada em que o condutor não estivesse identificado. A diretora da Unidade de Fiscalização de Trânsito e Contra-Ordenações, Anabela Arraiolos e Silva, que foi inquirida no âmbito do processo, Real Sou, que dão entrada anualmente 1,2 milhões de autos na ANSR, que contava com apenas oito juristas e uma prestação de serviço com a Universidade Católica para análise de processos. A falta de meios humanos com competência decisória atento ao volume de trabalho conduziu à prescrição de processos, referidos, sublinhando que apenas em 2019, no âmbito da regularização de trabalhadores com vínculo precário da administração pública, 26 trabalhadores da católica viram o seu vínculo precatório reconhecido e integraram os quadros da ANSR, mas que tal número é manifestamente insuficiente face ao volume de processos que requerem instrução. Mas esclareceu que a ANSR não possui qualquer setor de análise que se debruce sobre a incidência de infratores em concreto e que a distribuição dos processos do sistema SIGA é feita aleatoriamente pelos juristas da ANSR, com essa exceção de listagens de processos em vias de prescrição referiu o Ministério Público. A diretoria da UFTC sublinhou ainda do âmbito do inquérito que os infratores, tendo o conhecimento desses mesmos contragimentos, apresentam num grande percentagem de tramitações inúmeros requerimentos designados de prova, com vista à dilatação do tempo da tramitação processual e, consequente, arquivamento por prescrição. O julgamento começa no Tribunal de Coimbra, na quarta-feira, às 9 horas e 30 minutos. Leia também. Segurança de barra de Coimbra é julgada por tentativa de homicídio. Seja sempre o primeiro a saber. Sétimo ano consecutivo, escolha do consumidor para imprensa online. Descarregue nosso app gratuito iOS. E aí Tchau.